É quase meia-noite. Quem vem te ver a essa hora? Eu não sei. Quem é? Sou eu, Ulisses. Quem é? Ulisses. Abre, Gina. Eu tenho que falar com você. Abre. Vai, abre para o seu amado, Gina. Eu não quero vê-lo. E por quê? Por quê? Abre a porta, Gina. Porque nós brigamos. Como assim? Me larga. Eu já disse que eu não quero vê-lo. Ulisses, por favor, vai para a sua casa. Gina, por que eu não quero abrir? Porque eu não quero te ver. Você me deixou muito grilado com o que você me disse, Gina. Eu não vou abrir, Ulisses. Vai embora, por favor. Sai daqui. Eu não saio daqui enquanto não abrir. Escutou? O que você disse para o Ulisses? Eu juro que eu não falei nada. Eu juro que eu não falei nada. Não mente, Georgina. Se você não tivesse dito nada a Ulisses, ele não estaria lá fora, batendo como um louco e insistindo para falar com você. Georgina, a gente tem que conversar. Tem dois caras que estão me seguindo. Vi que um deles estava armado, Georgina. Eu quero saber, afinal, o que está acontecendo, hein? Abre a porta! Ele vai acordar os vizinhos e continuar fazendo esse escândalo. Então é melhor você abrir. Eu vou ficar aqui escutando tudo. O que é que houve, Gina? Eu estou há um tempão batendo na porta e você não abre. O que é? Pode entrar. Gina, por que estão me seguindo? Eu não sei. Por que você me disse para ter cuidado? Qual é o problema? Ah, agora eu entendi. Não vou falar, Ulisses. Eu te amo muito. Eu te adoro. Eu preciso que você me diga o que sabe e por quê. Por que você me avisou que eu estou em perigo, Georgina? Por quê? Hein? Você não escutou o que eu disse, Ulisses? Eu não vou dizer nada. Vai para a sua casa e me deixa em paz. Georgina, Georgina, você também está em perigo, não está? Por quê? Quem está te ameaçando? Hein? Hein? Quem liga para o seu celular? Ah, caramba! Desculpa. Desculpa. Mas quem liga? Quem liga para o seu celular que deixa você assim? Assim, estou nervosa. Eu estou desesperado, Georgina. Isso está me dando muito medo. Muito medo. E o medo é uma coisa horrível, Georgina. Aliás, aliás, eu estou ficando muito nervoso. Estou nação de espinhas, olha. O medo é uma coisa horrível e eu tenho muito medo, caramba. Mas eu não posso falar. Eu não vou falar. Foi uma estupidez da minha parte o que eu disse na tua casa, mas eu não posso. Me perdoa, por favor, pelo que mais ama. Agora sai daqui. Vai embora, Ulisses, por favor. Vai, Ulisses. Não insiste. Sai da minha casa. Deve ter alguma coisa muito grave para você ficar assim, Georgina. Eu não entendo quem é querer me fazer mal. Por quê? Por quê, Georgina? Chega, Ulisses. Pelo amor de Deus, não faz mais perguntas. Sai já daqui. Sai da minha vida para sempre. Tá bem, Gina. Mas vou avisando que não vou deixar as coisas assim, tá? E muito menos agora, porque eu vou chegar ao fundo, Georgina. Ao fundo. Pelo amor de Deus, Ulisses. Vão te matar. Eles vão te matar, Ulisses. Quem? Quem, Georgina? Quem? Quem vai me matar? Quem? E por quê? Por que vai me matar? Chega, Ulisses. Ulisses, chega. Deixa as coisas assim, eu estou pedindo. Eu te peço, eu imploro. Poxa, Gina, eu juro... Eu juro que não entendo. Eu não entendo nada. Eu não sei o que está acontecendo. Hein? Por favor, vá para a sua casa, Ulisses. Não diga nada. Não investigue nada. Só deixa as coisas assim, por favor. Georgina. Eu imploro... Eu imploro... Eu imploro... Eu imploro... Chega, Sebastião. Pelo que mais ama, me mata, vai. O que vai fazer? Vou dar ordem para matarem a sua mãezinha. Não, 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 Sebastião, pelo amor de Deus, isso não. Eu faço o que você quiser, mas isso não. Você estragou tudo, Jordina. Não, Sebastião. É o Sebastião. Não, não, por favor, não, Sebastião. Chegou o momento. Não, 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 não. Não, não. Ai, meu Deus. Livrem-se do cadáver. O próximo é o Ulisses. Deixa para você ver que eu não estou brincando. Mamãezinha. Mamãezinha, me perdoa. Me perdoa, mamãe. Mamãe. Pode se preparar, porque o próximo é o Ulisses. Ai... Ai...